Mais uma morte por dengue no Vale do Aço, neste ano, foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. A morte consta no painel de monitoramento de casos da pasta e a Gisele vai trazer aqui detalhes para a gente. Que caso lamentável, hein, Gisele? Nico, esta é a terceira morte por dengue registrada aqui na região do Vale do Aço. Trata-se de uma criança, a idade não foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde, mas o óbito consta no painel de monitoramento de arboviroses do governo do Estado, Nico. Porém, essa criança, ela não tinha comorbidades, mas não resistiu ao agravamento da doença, Nico. Ainda conforme o painel, foram 17 casos graves aqui na região, com sinais de alarme, perdão, aqui em Patinga, desde o início deste ano, Nico. Outros dados também importantes aqui é que conforme o painel de monitoramento de casos de arboviroses, este ano já foram confirmados 7.513 casos de dengue e 17.263 casos de chikungunya. Volto com você, Nico. Gente, os números são pesadíssimos, né?